Eu estou aqui com o nosso amigo, fala aí. Boa tarde, gente. Nós estamos aqui no Alto da Sérgio Olinda, próximo às ruínas. Se nós escavarmos, vamos encontrar as ruínas do Duarte Coelho e de sua esposa Brita Sabuquerque, onde nasceram os filhos do Duarte Coelho, que eram todas as famílias militar, vinham de uma família militar, e também tinha uma linha. Vocês estão vendo aquele redondo ali, que tem duas crianças sentadas. Se a gente cavar aqui na frente desse preto velho, nós vamos achar as ruínas da casa do Duarte Coelho, fundando essa rua linda. Ele fundou a Catedral da Sé e fundou a casa dele, ele chamava-se de O Castelo. O Duarte Coelho tem raízes mouras, ou seja, o descendente amorístico dos mouros, sua esposa Brita Sabuquerque, então era uma casa dele chamada-se de O Castelo. Era uma casa grande, primeiro andar, que dava uma vista muito bonita para o mar, para ver o recinto, toda essa região aqui, as igrejas, etc. Para proteger também o lugar, que ele veio em família militar contra os invasores holandeses, uma boa vista, uma boa visão do lugar. Também nasceu o Matheus Sabuquerque, que também foi um militar, que ele protegeu a cidade de São Luís do Maranhão contra as tropas francesas. Então, de toda uma história, essa família é de militarismo, de fé católica, em especial a igreja São Pedro Márcio de Verona, que é um santo pouco popular no Brasil, ele foi um santo inquisitor na Idade Média, já era canonizado, então o seu culto foi muito bem propagado na Europa, ele trouxe a devoção aqui para a América, em especial a cidade de Olívia, onde tem uma pequena capela dedicada a São Pedro Márcio de Verona. Essa pequena capela, ela foi destruída um século após a invasão holandesa, a Olívia foi totalmente incendiada e a igreja não foi reconstruída. Tinha-se a paróquia de São Pedro de São Paulo, que é aquela igreja ali, hoje a igreja é dedicada a São Pedro Márcio de Verona. Se você olhar bem na fachada da igreja, ela está para restaurar, tá, gente? Ficou até envergonhado, sou coroinha da igreja paroquial, o Mons. Maurício, que é o Mons. de Cariato, responsável pelo Ficarato de Olívia, e a paróquia mais antiga é São Pedro Márcio de Verona, que antes era São Pedro de São Paulo. São Pedro e São Paulo ficaram como co-padroeiros, na matriz, e São Pedro Márcio de Verona como padroeiro, que era um dominicano inquisitor que morreu a machadadas. A imagem dele tem uma fórmula do martírio, tem um machado, que ele foi totalmente morto a machadadas. Duarte Coelho era devoto dele, né? Duarte Coelho era muito devoto dele, ele construiu, ele trouxe essa relíquia da Itália para cá um pedaço do fragmento do osso, se perdeu na sua relíquia, não sei a monexar, é a imagem do padroeiro. A imagem original, diz que a imagem de São Pedro Márcio de Verona foi transformada em São Pedro Márcio de Verona. A próxima história é quando? Amanhã é dia de São Pedro Márcio de Verona, o seu dia era 6 de abril. O dia dele celebrar 6 de abril. Só que São Pedro Márcio de Verona, por ocasião, que 6 de abril pode se cair na Semanação, que é a expressão da Justiça de Feira Santa, então tem a expressão final de abril de 29 de abril. Mas o seu dia é o pedaleiro de 6 de abril, é o dia da sua data. E ali essa igreja aqui, aquele dia que está vindo ali, é a única igreja da arquidiocesa dedicada a São Pedro Márcio de Verona. É a única igreja dedicada. E a igreja está passando por restauração? Está passando por restauro. O Fantástico já filmou a Rede Globo, infelizmente um protesto que eu gostaria de fazer com o Macaulho, como parte dela dizia. Não tem mais espaço, ou seja, a questão da prefeitura não liga mais, não quer mais mandar verbas, etc. É muito preocupante isso, porque a gente tem uma sociedade totalmente mais laica, que não quer saber mais do patrimônio religioso, das nossas raízes culturais. Mas vai terminar esse... Vai terminar, mas já faz praticamente anos que essa igreja fechou. Anos, anos. Já restaurou a igreja, são períodos clérigos no Recife. A igreja de Macaulha e Constituição dos Militares está muito bonita no Recife. E a igreja São Pedro Marco de Olíno não se restaura. Fica parada. Parada, uma frase de obra. Mas neste momento a obra está parada? Está parada. Já faz mais de um ano que a obra parou, por falta de verbas e recursos. A relíquia que ele trouxe... Porque ficava na capela de São Pedro Marco de Verona. E ficava também na sede? Não, a catedral da sede de Sandi e São Salvador. Ele fundou a catedral, fundou a capela de São Pedro Marco de Verona e as demais igrejas também. E a casa dele fica aqui, tá? Por curiosidade, se escavar. Já tem um projeto da prefeitura que queria escavar, mas existiram por questão de espaço. Era o castelo, né? Era o castelo. Se chamasse de O Castelo, era um castelo-mouro, uma casa grande. Onde nasceu os seus filhos. Onde também nasceu o seu neto, chamado Matias Zabuquerque. Matias Zabuquerque, depois os holandeses foram expulsos. Ele mandou tropas para expulsar os franceses. Se chamasse de Equinossal. Equinossal, né? Equinossal, perdão. E eles mandou tropas para expulsar os franceses de São Luís do Maranhão. O que teu nome? Meu nome é Raul. Tu não me conhece? Não, Raul. Não, é para o pessoal falar aí. Obrigado aí pelas informações. Eu agradeço. Muita paz. E interessante essa informação de São Pedro e Verona. Valeu. Obrigado.